Prefeito, é uma grande responsabilidade estar à frente da Prefeitura agora com esse novo decreto, né? O que você espera a partir de agora, a partir do momento que vai ser divulgada para a população? Bom, primeiramente é um prazer enorme estar à frente da Prefeitura mais uma vez. É a quarta vez que eu assumo a Prefeitura, com muita tranquilidade, darei prosseguimento a todas as ações de governo. Estou ao lado do Prefeito Mário em todas as ações de governo, ao lado da nossa equipe de colegiado. Então, com muito trabalho, com muita responsabilidade, darei seguimento a todas as ações que já vêm acontecendo. Em relação ao decreto assinado aqui, é mais para conscientizar a população que precisamos ter cuidado com o uso racional da água aqui na cidade. Para que a gente não possa ter o problema de abastecimento de água em alguns locais. Então, é um decreto que visa o racionamento da água em alguns locais aqui da cidade, visando que não se lave calçada, não se use água para lavar carro nesse momento que temos turbidez e a falta de água em alguns locais aqui da cidade. Agora, falando sobre o decreto que vocês acabaram de assinar, né? Realmente, a população de Blumenau vem sofrendo com várias faltas de água pela cidade, né? Vocês acham necessário, claro que é necessário com o decreto, né? Mas como isso vai impactar a população? Então, o decreto vem trazer a perspectiva de tentarmos suprir a falta de água nos pontos mais distantes e mais altos. A água não tem chegado porque as caixas da água nos pontos mais baixos têm sido muito rápido. E por quê? Porque as pessoas acabam usando a água sem o cuidado adequado. Qual é o cuidado adequado, né? Sem se preocupar em não lavar carro, sem se preocupar em não lavar telhado, calçada, encher piscina. E isso nós queremos inibir e proibir. Nosso objetivo não é multar ninguém. Como nós fizemos lá no decreto em relação às máscaras que aconteceu durante a pandemia, nós tivemos, acho que, uma multa aplicada. O objetivo é chamar a atenção das pessoas para essa questão. Para que a gente entenda que o bem da água é fundamental. Para as pessoas poderem fazer a sua higiene, para poder beber, para poder tomar banho, para poder limpar a sua casa. Isso sim. E não desperdiçar coisas que podem aguardar. Um carro pode aguardar uma semana, um telhado pode aguardar um mês, uma piscina também pode aguardar. Então, esse é o foco e esse é o desejo nosso. É para que todos compartilhemos essa questão. Lembrando, a falta d'água não é fruto da nossa capacidade em relação a tratar. É fruto da água que nos chega por causa das chuvas no Alto Vale e nos municípios do Vale Europeu com turbidez, sujeira, que não permite que seja tratada na velocidade que a gente precise e aí dificulte o nosso abastecimento. E essa sujeira é maior do que aquela que aconteceu, inclusive, lá em 2008. Porque em 2008 a chuva foi local e, infelizmente, essa vez a chuva está sendo acima da nossa estação e ela chega para a estação de captação de água já com bastante turbidez e com dificuldade de ser tratada. E aí 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 E aí